Olá, boa noite. Confira as notícias desta terça, 1º de setembro. Sem mortes desde sábado, Campos registra 25 novos casos de covid-19 no último dia do mês de agosto. Homem é detido com 60 quilos de maconha em tabletes encontrados em residência no Jardim Carioca. E mais, artesanato pode ser uma ótima opção para ocupar o tempo livre durante a pandemia. Tudo isso e muito mais agora no Folha 1. Sem registrar novos óbitos desde o último sábado, Campos confirmou 25 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira. Com o boletim, o número total de infectados pelo coronavírus chegou a 4.612. O município contabiliza 301 mortes e investiga 11.362 casos de síndrome gripal e 150 de síndrome respiratória aguda grave. A melhor notícia é que Campos já tem 3.149 recuperados da doença. O boletim de hoje, divulgado no começo da noite, já está disponível no portal Folha 1. E na região, com as novas atualizações, os municípios somam 777 mortes, 23.883 infectados e 20.625 pacientes recuperados. O levantamento do painel Covid-19 Norte e Noroeste Fluminense mostra que Varrisay e Conceição de Macabu mais do que dobraram os números de novos casos na última semana, entre os dias 23 e 29, na comparação com os sete dias anteriores. Ao todo, seis cidades registraram crescimento nos dados do coronavírus. Enquanto isso, 11 municípios tiveram uma desaceleração no mesmo período, apresentando a maior quantidade de cidades com redução semanal desde o início da pandemia. O levantamento completo desses dados você encontra acessando o portal folha1.com.br. Com o solar de solidariedade, a Associação Comercial e Industrial de Campos entregou nesta terça-feira os cobertores e agasários arrecadados durante a campanha do agasário, que foi realizada pela entidade nos últimos 50 dias. Este ano, a obra social contemplada com as doações foi a Associação Evangelica Beneficente Luz e Vida, que funciona no bairro do Matadouro. O presidente da SIC, Leonardo Castro de Abreu, fez a entrega de agasalhos, calçados e cobertores junto de alguns membros da mesa diretora da entidade. Está aí uma bonita ação que deve ser, sim, copiada por outras entidades importantes aqui da cidade, independente da estação do ano. Agora que o inverno vai se despedindo nos próximos dias, a arrecadação de doação de alimentos é fundamental para asilos, casas de caridade, até porque nós sabemos que este ano não está sendo fácil para as obras sociais. Seguindo com o noticiário, em tempos nos quais nossa rotina sofreu tantas mudanças repentinas, a criatividade é fundamental para ocuparmos o tempo livre, não é mesmo? E uma dessas ferramentas é o artesanato. Nossa equipe visitou uma profissional que trabalha pintando vasos e cuidando de plantas há mais de 20 anos. Ela nos deixou boas dicas dessa criativa forma de ocupação do tempo. Nesses tempos de pandemia, em que a gente começou a ter que se isolar e ficar em casa, começou a criar ansiedade, tudo. Eu, como trabalho com artesanato, já há uns 25 anos, foi um momento que eu descobri que eu poderia criar alguma coisa e continuar a exercer a minha acreditividade. Eu aconselharia quem tem um hobby, quem tem desejo de fazer alguma coisa, nesse tempo que está em casa, poderia aproveitar isso. Na rede social, ela tem muitos cursos que informam. Então, em vez de ficar em casa, pensando, sofrendo, seria pôr isso aí para fora. Eu faço vasinhos, eu pinto vasos assim também, e pego alguma coisa já pronta e transformo, como é o caso desse tipo de vaso aqui. É um vasinho de cerâmica que você vai pôr na sua criatividade, vai pintando. E aí, nesse momento que você está aqui, é como se fosse uma meditação, você se transforma. Então, essa é a minha dica para esse momento difícil, que a gente não tem previsão de futuro. Todos estamos no mesmo barco, então não podemos desesperar. Nós temos que ir caminhando cada dia e tentando pôr para fora o que a gente tem de melhor. Como bem disse a Beth, as redes sociais são um ótimo caminho com vários cursos de artesanato para os mais diferentes tipos de formas de criação, para que você possa ocupar o seu tempo. E ainda falando sobre o universo da arte, o arquiteto e artista plástico Rodrigo Espinosa vem apresentando sua nova coleção de desenhos a bico de pena em uma exposição virtual. Ele utiliza suas redes sociais para exibir o acervo. Então, vamos conferir o vídeo que ele nos enviou com detalhes do projeto. Essa coleção 2020 possui desenhos orgânicos, abstratos, figurativos e de patrimônio histórico. São várias coleções. Essa coleção, por exemplo, é uma coleção inspirada na botânica. Então, são sempre formas vegetais, flores, folhas, folhagens que vão fazendo composições às vezes geométricas e às vezes mais orgânicas. Também tem o figurativo, como eu faço um cavalo marinho, uma ânfora. Aí, às vezes, eu vou até a figura humana, que é a hora que eu pego, por exemplo, uma escultura de Michelangelo e faço estudo de anatomia, até para testar os meus limites diante do desenho a bico de pena. Vem comigo para o Gabinete Imaginário 2020. Uma exposição virtual com desenhos a bico de pena. Olha, vale a pena visitar as redes sociais do Rodrigo Espinosa para conhecer de perto essas interessantes criações. Mas agora vamos ao noticiário policial. Um homem de 35 anos foi detido na manhã desta terça-feira com 60 quilos de maconha em tabletes no Jardim Carioca. Segundo a Polícia Militar, a droga iria abastecer o tráfico das comunidades Tiragosto e Madureira. O material foi encontrado na casa do suspeito após denúncias. Todo esse material apreendido e o suspeito foram levados para 146 DP, onde o caso foi registrado. Bom, antes do intervalo, fica o lembrete de que amanhã é dia de edição da Folha da Manhã bem cedinho nas bancas. Repercutindo os números da pandemia e trazendo as informações da cidade, de toda a região, tudo isso apurado com precisão, o maior jornal do Norte Fluminense está pronto para te manter muito bem informado. Então amanhã tem Folha da Manhã nas bancas e também nas casas de seus assinantes, mostrando que a diferença está na qualidade. Agora sim tem aquele rápido intervalo de dois minutinhos e daqui a pouco voltamos revendo uma entrevista que fez muito sucesso quando foi exibida aqui em nosso telejornal. Até já!